Eu vou falar português e você vai falar inglês. Vamos lá? Bom dia! Good morning! Olá! Hello! Qual é o seu nome? What's your name? E aí? What's up? Boa noite! Good night! Tchau! Bye! Me ajude! Help me! Prazer em conhecê-lo! Nice to meet you! Eu não entendo! I don't understand! Até amanhã! See you tomorrow! E aí? Quantas você acertou? Comente aqui! Conheça agora nosso manual para aprender inglês rápido e sozinho. O único passo a passo para te ajudar a alcançar um nível avançado no inglês sem precisar sair da sua casa. O link está aqui na descrição do vídeo. E aí?